Do lado de fora, uma multidão esperando a hora de comer. Em tempos de pandemia, aqui em Goiânia, não é mais possível dividir o espaço no salão do restaurante. Aí o jeito é improvisar. Almoçar debaixo da marquise, no meio fio, no banco da praça. Comidinha do restaurante é boa? É ótimo. Do lado de dentro, os funcionários preparam as marmitas. Hoje, o cardápio é arroz, feijão, frango empanado. E ainda tem uma salada e doce de banana de sobremesa. Um prato que faz toda a diferença para a Eliane, que frequenta o restaurante com as duas filhas. A alimentação hoje está muito cara, né? Comer uma marmita de dois reais, nem em qualquer lugar que você ache, né? O público que frequenta o restaurante é bem variado. Crianças acompanhando os pais, comendo com os avós. Expedita é bombeira civil e cerimonialista. Está desempregada há um ano. Mas quando passa pelo restaurante, não se esquece de quem mora com ela. Levo também para casa, para a família. Sempre são quatro, às vezes são três ou mais. O pobre come carne todo dia, se ele quiser. Ele come uma fruta todo dia. Ele come uma salada todo dia. Antes da pandemia, os restaurantes populares eram frequentados principalmente por pessoas que moram na rua e trabalhadores da região. Hoje, as marmitas alimentam também aposentados e famílias inteiras. Esse ano, já foram servidas quase três milhões de refeições. O objetivo é realmente trazer para essas famílias, que agora mudou o perfil também, que são famílias, aquilo que é a dignidade da alimentação. Seu Sebastião é aposentado. Ganha um salário mínimo. Deixou de fazer comida em casa, porque tudo está caro para ele. Aqui, gasta 40 reais por mês. A fome, que bate forte para milhares de brasileiros, faz Sebastião andar cerca de 50 quilômetros de ônibus, todos os dias, para buscar o almoço. As coisas não careçam demais. A gente, olha, quem é que tem condição de pagar 15 reais num prato? Não tem condição, né?